Para sobreviver no cerrado tem que ser casca grossa. Já se nota pelas árvores nativas. Talvez por isso o Lázaro esteja indo tão bem. Supostamente escondido num ambiente de fácil camuflagem com emaranhados de cipós e folhagens. Com o professor de geografia, fomos numa mata-galeria auxiliar que se forma em torno de nascentes. Ela caracteriza as várias faces desse tipo de vegetação. Você não vai achar em outro lugar do mundo esse tipo de vegetação. O cerrado divide-se em três extratos. Tem o cerradinho, que o pessoal chama, o cerrado e o cerradão. O cerradinho é aquela área de campo aberto mesmo, que o pessoal usa para pastagem. O cerrado é aquela área de árvores de médio porte, tradicionais, estilo pé de piqui, por exemplo, dos galhos de troncos retorcidos, folhas grossas. E tem o cerradão, que é a mata fechada, que aparece mais na margem dos rios, dos cursos de rios, né? Acompanhando o rio, que é denominado mata de galeria, quando as árvores são maiores, ou mata ciliares, quando as árvores são menores. O local não é de fácil acesso. Mesmo assim, não se compara com o que Lázaro ficou por duas semanas na Bahia, quando só se entregou para a polícia porque se machucou. É a caratinga, né? A vegetação da caratinga é uma vegetação rasteira. O clima seco não é todo lugar que você encontra água. Aliás, pouco lugar que vai encontrar água. E isso dificulta a manutenção por muitos dias, por um tempo maior, né? A principal vantagem que o Lázaro tem para sobreviver por muito mais tempo no ambiente de cerrado, que supostamente ele está, diferente lá da Bahia, é a fartura de água. Esses locais fornecem várias plantas comestíveis e também são habitat para vários animais, que são fáceis de serem capturados, para quem tem experiência. Numa das buscas da polícia, rãs aparentemente abatidas por ele foram encontradas. No último sábado, junto de um chacareiro da região de Cocalzinho de Goiás, fomos em um dos supostos esconderijos de Lázaro, também muito característico do cerrado. A dificuldade para encontrar Lázaro, de acordo com a polícia, está na geografia da região. Por aqui, existem grotas, espécies de cavernas, mas principalmente grotas, que são aberturas feitas no solo, pela água, geralmente perto de rios. E aqui, neste local, nós temos um exemplo disso, uma grota enorme. Embaixo do barranco, existe uma abertura. Ou seja, quem passa por aqui não consegue enxergar se alguém estiver escondido lá embaixo. Mesmo com toda a astúcia do criminoso, aqui em Goiás não tem mata cheia de espinhos, como na Bahia. Mas o professor lembra dos animais peçonhentos, como aranhas e vários tipos de cobras. Muito fáceis de serem encontrados, escondidos nas folhagens, grotas e outros possíveis lugares que ele possa buscar abrigo. As grutas, as áreas serranas, por exemplo, favorecem se esconder, né? As cachoeiras, até mesmo atrás das cachoeiras, consegue fazer o esconderijo, né?